Oi, pessoal! Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou falar sobre as principais dúvidas e questões sobre o curso de Relações Internacionais. Aproveita que você está aí e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que vão aparecer na descrição e também lá no card final. Se você gosta do nosso conteúdo, também tente nos apoiar. Nós temos duas formas de apoio pelo PicPay e pelo Catarse. Se você puder nos ajudar financeiramente, a gente vai ficar muito agradecido. Mas se você não puder, curte o vídeo, comenta e compartilha com seus amigos para que mais gente possa saber do nosso canal e também para que mais pessoas possam mandar dúvidas sobre o curso de Relações Internacionais para a gente comentar aqui. E você que já nos segue deve ter visto que fizemos uma live sobre o clipe novo da Lady Gaga no final de semana, o 911. A gente fez essa gravação, essa live com o Heitor Loureiro e o Thiago Macholli. Ficou muito legal, está disponível para quem quiser assistir já nas nossas lives, nos vídeos das nossas lives. E a versão em podcast também está disponível no podcast, o nome disso é Política, do Heitor Loureiro. Então vai lá, na descrição tem o link direto. Vai sair nessa terça o áudio no podcast dele. O link vai estar aqui na descrição. Corre lá quem quiser a versão em podcast, que eu sei que muita gente gosta, da discussão do clipe novo da Lady Gaga, 9-1-1, com o Heitor Loureiro e Thiago Macholli. O nome disso é Política. Eu reparei que muitas perguntas que vocês mandam nos comentários, via Instagram, via redes sociais, em geral são muito parecidas, né? São dúvidas comuns em relação ao curso de Relações Internacionais. Uma parte grande delas nós já respondemos via EDCC Responde, né? Em outros vídeos específicos só para tirar dúvidas de vocês sobre o curso de R.I. e sobre questões relacionadas à política internacional. Mas então eu vou aproveitar esse momento só para falar, né, objetivamente, de algumas das principais questões relacionadas ao curso de R.I. Tá certo? Então fica aí que eu vou falar agora objetivamente sobre essas principais questões e dúvidas sobre o curso de R.I. que eu acho que pode ajudar você que está aí se perguntando se o curso é para você ou não. A primeira pergunta em geral é eu preciso saber cinco línguas diferentes? Não, vocês não precisam saber tantas línguas para fazer Relações Internacionais. Ah, mas o curso de Relações Internacionais não pressupõe o conhecimento de várias línguas? Olha, boa parte da bibliografia do curso de R.I. hoje em dia está em duas línguas, em português e em inglês. Então, basicamente, o que se pede, né, que seria muito interessante dos alunos já saberem antes de entrar no curso, é inglês. Mesmo assim, não é obrigatório, ninguém precisa saber língua nenhuma lendo português, obviamente, para começar um curso de Relações Internacionais. Então, se você tem interesse no curso de R.I. e não sabe ainda, não tem influência na língua inglesa, o ideal é você, né, se você realmente quer, vai para o curso de R.I., se matricula no curso de inglês ou faz inglês sozinho ou faz particular ou faz de alguma outra forma, para que você possa ir aprendendo inglês junto com o curso de R.I., para que não chegue lá no final, né, você não tenha o domínio da língua inglesa. Porque depois, para o mercado de trabalho, e isso vale para qualquer curso, não só R.I., saber inglês vai ser muito importante. Então, calma, fica tranquilo, não precisa saber espanhol, francês, mandarim, russo, nada disso. Vocês precisam ter um domínio bom do português, inglês, obviamente, e também o mínimo de inglês. E se isso não for possível, né, aí dentro do curso vocês podem pedir ajuda para os colegas, buscar alguns manuais similares que têm já traduzidas as análises que são feitas na língua inglesa, dá para se adaptar. Mas sempre pensar no seguinte, no final do curso eu tenho que ter feito pelo menos um bom curso de inglês ou, idealmente, eu tenho que fazer isso junto do curso de R.I. Ah, eu quero ser diplomata, eu faço R.I. para isso? Gente, se você quer ser diplomata, nós já fizemos vídeos sobre isso, qualquer graduação serve. A verdade é essa. Você pode fazer R.I., você pode fazer economia, pode fazer medicina, engenharia, administração, artes cênicas, qualquer graduação serve. Porque no concurso de admissão à carreira diplomática, é bem claro, né, o que que se pede? Graduação, curso superior. Ou seja, para tentar, para aplicar a carreira diplomática no concurso, você pode sim ser de qualquer graduação. Só que lá pede provas de política internacional, provas de geografia, provas de inglês, provas de português, prova de história, prova de economia, de direito, que são matérias que naturalmente são encontradas no curso de relações internacionais. Por isso, né, o curso de R.I., às vezes, já tem uma preparação, uma base muito boa para quem quer entrar na carreira diplomática. Por isso que tem essa correlação. Mas não, não precisa fazer necessariamente o curso de R.I., apesar de que há uma ajuda muito grande fazendo R.I. Outra pergunta que é muito comum, né, eu posso fazer R.I.E.A.D., ou seja, R.I. a partir do ensino à distância? Olha, é uma questão muito particular, né, existem cursos de R.I.E.A.D. e existem cursos presenciais. E aí eu vou juntar com uma outra pergunta. Qual curso é o melhor para mim? Tal faculdade é boa? Qual a melhor faculdade de R.I.? Gente, essas questões todas, eu vou responder no mesmo bojo porque elas fazem parte de uma questão que é depende, depende muito de onde você mora, depende da sua rotina, depende dos seus recursos, depende do seu tempo, depende da sua vontade, depende se ela é a segunda graduação que você está fazendo nesse momento. Depende de muita coisa, né? Tem muitas pessoas que não tem como ir a uma faculdade presencial e isso está ligado a uma série de questões que são muito particulares e por isso ela não deveria fazer faculdade? Não, eu acho que o E.I.A.D. encaixa bem sim nesse sentido. Eu acho que o ensino à distância pode sim ser uma solução para vários desses casos. E como eu escolho o melhor E.I.A.D.? Aí eu acho que a dica é olha bem a grade curricular de cada faculdade, pergunta para as pessoas que estudam lá, olha na internet o que se fala sobre o curso, né? Tem vários grupos de Facebook que falam sobre relações internacionais, joga lá o nome da faculdade que você está buscando, pergunta o que as pessoas acham, olha também como que é a questão das avaliações, qual que é a carga de leitura, olha essa grade curricular dos cursos E.I.A.D., dos que você pretende fazer, né? Onde você está mais interessado, olha se elas são parecidas com as grades dos cursos que te interessam, que são presenciais, para ver se tem uma semelhança. Então dá para a gente filtrar bem em cima, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua situação particular, nós temos que respeitar isso. Em relação a essas outras faculdades, né? Qual que eu faço? Qual que é melhor para mim? Isso também é muito pessoal, né? Às vezes você não pode sair da sua cidade, às vezes você tem uma limitação de recursos, tem faculdades com preços muito diferentes, né? Com valores muito diferentes de mensalidade. O que eu sugeriria nesse caso é, de novo, conversa com os coordenadores dessas faculdades, pergunta para eles como é o curso, o que eles oferecem de diferente, olhem as grades, olhem as atividades extracurriculares que são oferecidas, olhem onde fica, né? A localização dessa faculdade, ela é muito fácil para você, ela é difícil de chegar, questão do transporte público, do custo. Olhem também as grades, compara elas, tem grades mais voltadas para uma pegada mais econômica, às vezes uma pegada mais acadêmica, voltada para discussões mais políticas, outras voltadas para uma questão mais de direito, depende muito, né? As grades são muito variadas. R é uma ciência transdisciplinar, né? Ela quer justamente passar por essa capacidade de abordar vários temas e várias questões. Então, é importante que você não fique preso a essas noções prévias de melhor faculdade, de fama, de coisas do tipo. Realmente, tem boas faculdades que são reconhecidas, né? Mas a gente tem que ver o que se adequa exatamente ao nosso perfil, à nossa vontade, ao nosso tempo e aos nossos recursos, tá bom? Ah, mas é R dá dinheiro? Olha, sim, que nem qualquer outra profissão. Mas tem mercado? Sim, que nem qualquer outra profissão. Ah, então R não é mais difícil nem mais fácil que as outras profissões? Exatamente, esse é o ponto, né? Nós falamos muito aqui sobre isso. A gente tem trazido muitos profissionais, inclusive, de várias áreas distintas. Do setor público, do setor privado, da carreira acadêmica, das relações governamentais, de vários lugares do Brasil, para mostrar para vocês que tem muito, mas muitos lugares diferentes onde vocês podem atuar. Então, isso é muito relativo, né? Igual a pessoa pode fazer um curso X que supostamente dá dinheiro, dá empregabilidade, a pessoa vai ficar infeliz ou vai trabalhar com algo que não gosta, às vezes a oportunidade não aparece como ela espera, o recurso não volta como ela imaginou. Então, gente, tem que pensar bem na questão de o que eu quero, como eu pretendo fazer isso, como é que eu chego lá. Não adianta entrar na faculdade, ficar quatro anos estudando, sentando a bunda na cadeira e não fazer mais nada, tá? Eu já adianto para vocês, não é assim que funciona. Vocês, como estudantes, precisam construir o caminho de vocês, com as atividades extracurriculares, com eventos, congressos, conhecendo pessoas, visitando lugares, participando de disciplinas diferentes dentro da faculdade, fazer só aqueles quatro anos específicos, dar grade fechadinha, fazer as provinhas e tal, ir embora, acabou. Gente, qual é o diferencial disso para qualquer outra pessoa que faz o mesmo curso em qualquer lugar do Brasil? Percebe? O que você tem de diferente para oferecer? Qual foi a sua formação nesse sentido? O que você fez que te agrega? O que você fez durante esse tempo de faculdade que mostra que você pode ser contratado para uma área X ou Y? Então, o que você fez esse tempo todo? Essa é a questão. A faculdade em si, gente, hoje ela não é determinante, ela é parte do processo. Ela é importante enquanto uma etapa do processo, de se atingir o sucesso, construir uma carreira. Mas tem que ser mais que isso, tá? Então, não foquem apenas nessa questão R.I. dá dinheiro, R.I. traz sucesso, R.I. é isso, é aquilo. Gente, qualquer curso tá sério e qualquer pessoa séria desses cursos vai ter que te responder a mesma coisa. Depende, depende muito, tá? Tem as carreiras tradicionais, como medicina, né, e coisas do tipo, que realmente tem naturalmente um mercado de trabalho maior, porque é uma demanda maior de profissionais nessa área. Mas dependendo da área que a gente olha para relações internacionais, também é uma demanda muito grande. Compliance, relações governamentais, análise de risco. Olha só, né, pessoas especializadas em questões de meio ambiente, gente especializada na China, em outros países que hoje têm ganhado destaque. Há pouquíssimas pessoas especializadas em países específicos, né, gente que estuda Turquia, Arábia Saudita, por exemplo. Estudiosos da Índia, né, a gente tá falando, então, de muito estudo e muita coisa que ainda pode ser feita em relação a várias áreas e que tem pouca gente pesquisando. Então, há sim uma demanda por profissionais bem qualificados de relações internacionais. O curso de RI tem alguma matéria de exatas? Tem. Tem sim. Tem as matérias de economia, que às vezes usam algum tipo de cálculo. Tem estatística, tem às vezes matemática financeira. Então, depende do curso. Ai, meu Deus, não vou fazer mais relações internacionais, acabou minha vida, jamais eu queria um curso de humanas. Calma, não é assim também, né? Eu, gente, por exemplo, não sou muito bom com exatas, não. Mas, consegui passar tranquilamente, talvez não tão tranquilamente, mas passei, deu tudo certo. Meus alunos também, tenho vários que não gostam, que não são das exatas. Eles vão, fazem, estudam e passam também. É normal, vai ter matérias em qualquer curso que você vai olhar e vai falar assim, ai, não queria isso, ai, meu Deus, isso é difícil. Sim, vai acontecer, não tem jeito, tá? Em RI, às vezes, para muitas pessoas, é a parte das exatas. Para outras, é a parte do direito, que não gosta tanto, acha chato, não queria fazer. Para outras pessoas, pode ser a parte de business, né? Essa questão mais de negócios. De repente, eu, por exemplo, adorava quando encontrava matérias de história das relações internacionais, de teoria, de política, que é a pegada que eu, particularmente, gosto mais. Mas eu adorei fazer as matérias de economia, por exemplo. Eu gostei muito de aprender métodos quantitativos e coisas do tipo. Então, cada matéria tem sua razão de ser também, cada disciplina é feita por alguma razão. Então, a gente tem que pensar nisso, né? RI, como um todo, justamente essa formação múltipla é que vai permitir, né? Justamente que se procure vagas, empregos, oportunidades em tantas áreas distintas. Ah, e eu faço RI ou faço COMEX? Ou faço direito ou faço alguma outra coisa? De novo, é uma questão extremamente particular. Mas, o que eu posso adiantar é, relações internacionais e comércio exterior são duas coisas muito diferentes. Relações internacionais é um curso voltado bastante para a discussão sobre política internacional e as variantes, né? E as questões relacionadas econômicas, jurídicas, logísticas, culturais e, obviamente, né? Falando aqui da questão do conflito, da cooperação. Então, é um curso que tem uma amplitude um pouco maior. Ela está conectada com mais disciplinas. RI tem, justamente, essa conexão transdisciplinar, multidisciplinar muito forte. Comércio exterior, hoje em dia, existem variações, né? Hoje em dia, tem curso de administração com ênfase em comércio exterior. Existem tecnólogos de comércio exterior. Portanto, dois anos, dois anos e meio, você faz o curso de comércio exterior. E dentro do curso de relações internacionais, existem disciplinas de comércio exterior. Ou seja, existem disciplinas que abordam parte do conhecimento relacionado ao comércio exterior. Que é uma área muito conectada com a questão do comércio. Igual o nome já diz. Comércio exterior. Muito ligada à questão da logística, do entendimento das normas internacionais, da atuação em aduaneira, de questões, portanto, de importação e exportação. O profissional de RI precisa saber isso. Então, ele vai ter disciplinas de comércio exterior. Mas fazer comércio exterior não necessariamente dá amplitude do conhecimento relacionado à política, economia, cultura, negócios, que, em geral, o curso de relações internacionais permite. Um é melhor que o outro? Não. É uma questão de escolha, é uma questão de preferência. E aí é muito particular entre uma pessoa e outra. Tá bom? Pessoal, eu compilei aqui as questões, as dúvidas mais comuns que aparecem sobre relações internacionais. Eu espero que tenha ajudado alguns de vocês que estão procurando um curso, né, agora, que estão no processo aí do vestibular, ou que querem fazer um segundo curso, ou que estão insatisfeitos com o primeiro e estão pensando em relações internacionais. Enfim, para todo mundo que quer entender um pouquinho sobre esse curso maravilhoso, que é a Relações Internacionais. Se você tem mais dúvidas, manda para a gente, usa a hashtag EDCC Responde, né, via qualquer rede social. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, chama a gente lá, manda para a gente. Eu coloco aí nos comentários também, EDCC Responde e a sua dúvida. Deixa o seu like e não esquece de se inscrever aí no canal, tá? Ativa as notificações para saber sempre que tiver um vídeo novo. E se você gosta do nosso trabalho em democratizar o conhecimento sobre o curso de Relações Internacionais, sobre a ciência das Relações Internacionais, sobre política internacional, você pode apoiar a gente via PicPay ou Catarse. Você pode nos ajudar financeiramente. Com o dinheiro daquele cafezinho, a gente tem duas opções de financiamento de R$5 e de R$30, depende do quanto você pode nos ajudar. Mas se isso não for possível, compartilhe esse vídeo, manda para todo mundo, manda para o seu amigo, manda para a família, manda para um grupo de pessoas que também estão em dúvida, pensando em qual faculdade fazer, especialmente para aquelas que estão pensando em fazer Relações Internacionais. Tá certo? Valeu, então. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho